Música Nas primeiras horas da tarde, a Polícia Militar da cidade de Rosário, durante a operação pelos bairros, realizou um flagrante de dois homens na Vila Ivá Saldanha. A ação foi realizada pela equipe de inteligência da Polícia Militar, que foi feita no bairro Ivá Saldanha da cidade. Na ação, foram presos em flagrantes dois homens. Em posse dos mesmos, estavam em vários papelotes de torpecentes e também uma arma de fabricação caseira, Calíbridos. Além do flagrante, pesa contra os mesmos o assassinato que aconteceu aqui na cidade na noite da última sexta-feira, que vitimou o jovem conhecido popularmente como Buda. Música A ocorrência seria da seguinte forma, ali no bairro Vila Pereira, na Rua do Fio. Dois indivíduos foram avistados em atitude suspeita. Aí, através da DI, a diretora de inteligência, os policiais foram abordá-los e eles empreenderam fuga. No momento da fuga, a partir do momento que eles foram apreendidos, foram encontrados com ele uma arma Calib 12, alguma quantidade relevante de drogas entorpecentes, supõe-se crack, cocaína e maconha. Um, dois já tinham passado pela polícia, ficou preso quatro anos lá em Pedrinhas, o outro não tem passagem, mas estava acompanhando, estava junto também com a droga, com a arma. E foram presos, através da diretora de inteligência, juntamente com o 27º Batalhão, dando suporte, acompanhando as diretrizes do Tenente Coronel Dessa. Então a polícia militar trabalha de maneira unânime e de maneira coordenada. Não é só um órgão, são vários órgãos, a polícia é só uma e o objetivo é sempre o mesmo, diminuir o índice de criminalidade da cidade de Rosário e toda a região do Maranhão. No caso, como o 27º compreende Rosário, a gente, Rosário e os oito municípios aqui, que abrangem a circunção do Batalhão. Agora eles estão na delegacia jornal de Rosário à disposição da justiça. Justamente, o delegado provavelmente vai lavrar o flagrante, o flagrante deles aí, e a justiça vai tomar as medidas cabíveis. Provavelmente serão presos, não sei por quanto tempo, isso não compete à polícia militar, nosso trabalho é só tirar de circulação e torcer para que eles fiquem bastante tempo. Com eles, foram encontrados inúmeros papelotes de entorpecentes e também armas que foram apresentadas ao plantão da Delegacia Regional de Rosário. E a nossa equipe, em exclusividade, conseguiu conversar com os dois suspeitos. Primeiro, conversamos com Jordan Martins Costa, de apenas 24 anos de idade, rosariense e morador da Vila Ivar Saldanha. O polícia estava na casa onde nós estávamos lá, agarrando o nó lá, entendeu? Você tem chegado lá, ou o que era que vocês tinham em mão? Rapaz, nós tinha isso aí que está prendido aí, entendeu? De vocês mesmo? É de vocês mesmo? É. Sabe o que? É usado para vender, para consumo? É, só para consumo mesmo, pô. Entendeu? E a arma de fogo? A arma de fogo é nós aí, pô. Entendeu? Pode ir. Aí, uma guerra aí que nós está aí. Aí está ligado. E aí, depois que vocês foram pegos aí para a polícia, o que vocês acham que pode acontecer com vocês? Rapaz, agora vai ficar a critério da justiça, né? Sente agora. Agora é... Vou puxar, rapaz. Ver o que pode acontecer. Quantos anos? 24. Já tem passagem pela polícia? Tenho. Estou respondendo uma aí, pô. Agora tem mais essa. O outro é João Pedro Silva Nascimento, de 22 anos de idade. Já ele é natural de São Luís. Ele morava no bairro Cidade Operária. E segundo ele, veio para Rosário porque sua mulher é residente aqui da cidade. Ele é pai de dois filhos e a sua esposa está gestante do terceiro. Era daí, é lá, entendeu? Mas aí eu vim para cá com a minha família, entendeu? Porque a família da minha mãe mora aqui, eu vim para cá. E aí, você foi pego com o teu colega também? Foi, só para consumo mesmo. E vocês utilizavam essa arma de fogo para que era e fazer alguma coisa assim? Não, mas era proteção, porque como o irmão aí falou, nós estamos em guerra, né? E não sabe que esses caras podem querer tentar contra a vida do cara, entendeu? Aí nós se protegemos apenas, mas também não é para matar ninguém, nem ninguém inocente, entendeu? É só se vir matar a gente, entendeu? Só isso. No momento que a polícia chegou lá, vocês tentaram fugir? Ah, né? Só isso. Passagem pela polícia? Não, não é nenhuma passagem. Quantos anos? É, 22. Quanto tempo vocês estão assim nessa vida aí, consumindo? Não, tem pouco, pô. Tem pouco. Muito tempo não. Cheguei aqui e já não tem nenhum mês. Pouco. Agora, aqui na delegacia, o que você acha que pode acontecer? É, deixa eu ajustir isso aí, ver o que vai dar aí. Segundo os dois suspeitos, toda a droga encontrada era para o consumo deles. E a arma apreendida era usada apenas para se defender da facção rival. Depois de alguns minutos, eles foram ouvidos pelo delegado de plantão da delegacia, para então serem tomadas as medidas cabíveis. Tchau. 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 Tchau.